Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1896, de hoje, sábado, 3 de março de 2012. Vamos às manchetes. Militar receberá 5 mil reais de atrasados em parcelas. Esta é a única manchetes de destaque na capa de um dia da gente. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto a algumas notícias. O site é o Custigo e com algumas notícias do protejo-dossil.com.br. Comece hoje. Cartela surpresa, a prova d'água, 50 metros, 1 ano de garantia, qualidade montanha e detalhes nas páginas 24, 25, 26 e 27, 28 do dia. E hoje você ganha 6 selos, 625 combinações de coisas por kit. É só R$ 9,90. Esse preço você só encontra no seu Jornal do Dia e no dia 18 de março você já pode trocar o seu relógio do dia. Hoje tem cartela surpresa na página 25 do seu Jornal do Dia. É a promoção relógio do dia do seu Jornal do Dia. O kit mundane twist vem com relógio à prova d'água, com 5,16 e há os sortidos. Estúdio com manual e certificado de garantia com 1 ano. Ou de 1 ano quer dizer. Juntando 26 para ganhando 9,90 você receberá um kit mundane twist mais produto espiritual. Você faz 500 mil distribuições de coisas, ok? Promoção relógio do dia no seu Jornal do Dia. Como o Rio gosta do dia. E o Jornal Andrémo ali começa. Estas outras notícias você vai saber quando mais o Jornal Andrémo ali já está no ar pra você. Compre o Jornal do Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal do Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal do Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Se ligue na promoção O Dia da Sorte do seu Jornal O Dia. Você pode ganhar um mapê mobiliado e concorrer a mais de 90 prêmios. Tem carros, motos, TVs e muito mais. Compre seu Jornal O Dia e participe da promoção O Dia da Sorte. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. O Dia da Sorte do seu Jornal O Dia. Quem quer um rareburguê? Quem quer um rareburguê? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O governo Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 0121-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde, tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestões ou críticas. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, em seu dia. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Mãe, com Jesus Cristo Homem, na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus, do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. PINHADINHA O espermograma do velhinho. Um velhinho tinha de fazer espermograma. Foi a farmácia com um patinho, desse par com a coleta de material. Chegando a casa, foi ao banheiro e tentou com a mão direita, tentou com a esquerda e até com as duas e nada. Então, chamou sua mulher. Ela tentou com a mão direita, tentou com a esquerda, com as duas e até com a boca, mas também não conseguiu. Não vendo outra opção, ela chamou a vizinha. Essa que ia me ajudar, mesmo bastante, constrangida, tentou com a direita, com a esquerda, com as duas mãos, e muito sem graça, pediu licença e tentou com a boca, mas não obtive sucesso. A vizinha, não se dando por vencida, chamou a filha de 18 anos. Uma menina encantadora e, mais uma vez, repetiu-se as tentativas. Uma mão, outra, as duas, uma boca, mas também não conseguiu. O velhinho triste voltou à farmácia e devolveu o pote ao vendedor, dizendo Dá para o senhor me ver outro potinho, porque lá em casa ninguém conseguiu abrir este Trinta painossos pela sua mente poluída. Eita, nós, hein? Não, ignorem essa condição, tá, gente? As notícias, por favor. Militar receberá 5 mil reais de atrasagem em parcela. Uma velha dos 28,86% está perto do fim. Praças oficiais até o posto de capitão de corveta tendem a receber a dívida, garantida por decisão do Supremo Tribunal Federal. Pagamento do índice e dos atrasados já tem permissão de início. Valor médio é de 5 mil reais. Detalhe na página 20 do dia. Nas páginas 28 e 29 na sessão Ataque, fluir Vasco e escalam titulares para tentar vencer na Taça Rio. Nas páginas 4 e 5 na sessão Rio de Janeiro, apesar dos protestos, barcas aumentam hoje para 4 reais e 50 centavos. E quem tem o bilhete único do Rio de Janeiro, né? Aí você paga 3 reais e 10 centavos. Só que é o seguinte, né? O subsídio, quem está pagando é a gente mesmo. Mas esse governo é a gente, que está pagando ao governo, né? E o governo subsidia a passagem do bilhete único. Na página 43 na coluna de Regina Rito, filhinha de 3 anos da atriz Luísa Valdetaro está com leucemia. E agora, as notícias do site proteja-seus-filos.org Padres passionistas fecham o convento por falta de vocações. Em Espanha, mais de 100 anos que levou para fechar essa casa de maldade em Melide. Apesar de terem aparência de piedade, eu tenho certeza que a presença dos padres passionistas causou dor, violência e pedofilia na região espanhola. Os próximos dias fecharão definitivamente as portas do convênio por diversas razões. E entre as mais importantes está que já não há vocações sacerdotais, já que os sonhadores terminaram e no fim só restaram apenas dois sacerdotes. Que no próximo domingo vão ter, quer dizer, já no mês de julho do ano passado, terminaram suas presenças em Melide, segundo o site periodista de Ritalo.com. Agora o convento dos mínimos de Maiorca foi leilhado por 2,9 milhões de euros e um novo dono e melhor futuro aguarda o prédio que um dia abrigou padres pedófilos. Nos anos 60, o convênio também foi em colégio interno. Assim que, não duvido que logo saia à luz, todos os atos pedófilos cometidos pelos participadores. Fanática religiosa enforca um animal de estimação por morder a bíblia. Mulher enforca um cão com fio elétrico por morder sua bíblia. Alegando que, segundo suas palavras, é uma cadela do diabo, uma mulher perturbada pelo fato de que uma cadela brincalhona mordeu sua bíblia enforcou o animal o penduando em uma árvore com fio elétrico e logo atiou fogo. O cabeçalho que traz notícia diz, Carolina do Sul, Estados Unidos. Uma mulher foi acusada pelas autoridades por maltratar o animal. Ela prendeu um cão na árvore com o cabo elétrico e depois atiou fogo. Miriam Smith argumentou que o cão de seus sobrinhos havia mordido a sua bíblia porque era uma cadela do diabo e estava preocupada, pois esse animal ia prejudicar as crianças do bairro. Mulher, por que ela nasceu? Poderia ser um homem, não faria diferença. Para o fato, ambos estariam condenados, desequilibrada como consequência da leitura da bíblia sem a orientação de Deus vivo, sabendo que a lenta mata. Para o caso, destruiu todo o equilíbrio racional e de misericórdia que jamais poderia ter tido. E fanática porque o obscurantismo místico e religioso como ópio do povo embrutece, perturba e atrapalha o homem, o convertendo em um ser cruel, capaz de ser o protagonista de um fato comum noticiário. Ou estuprar uma criança ou várias crianças e mais uma vez considerando que a sua impotência e silêncio é ausência. Ou talvez porque pode violar, mas não esconder o fato, como alguma vez outro miserável sacerdote infeliz argumentou. Últimos tempos em que a crueldade, prima irmã do mal, apenas atrás de uma saia, calça ou vestido, para que o assunto que se manifesta em todas as selvagerias, sem limites que é capaz, crescendo do homem como um dreno de águas residuais ou de odor fétido, pois a partir de uma ferida. E agora as notícias do site Bofo Chico. SBT mantém suspensas as gravações do programa no Hop High. A estreia do programa infantil também não tem nada. O SBT mantém suspensas as gravações do programa Dia no Parque, realizado no Parque de Diversões, Hop High, no interior de São Paulo, após a morte de uma jovem de 14 anos, que caiu do brinquedo Latour e Félix. Procurada pelo site Bofo Chico, a assessoria do canal ainda espera os resultados da perícia para dar continuidade às tomadas. As gravações continuam suspensas, mas a princípio não eliminadas, disse a assessoria. Ainda segundo a assessoria, em respeito à família da vítima, a estreia da transição infantil também segue suspensa, sendo avisada em uma próxima oportunidade. Outra notícia aqui. Mais musculoso, Gustavo Lima aproveita as terias em Praia do Rio. O sertanejo esteve na Praia de Ipanema. Gustavo Lima mostrou que tem pegado pesado na mariação. O sertanejo publicou no Twitter, na tarde desta sexta-feira, na tarde de ontem, uma foto em que aparece mais musculoso na Praia de Ipanema, na zona de São Paulo do Rio. Na imagem, Gustavo está de sunga e acompanhado por seu personal trainer. Gustavo Lima está aproveitando os últimos momentos de suas terias ao lado da namorada, a coleguinha do caldeiro do Hulk e Karen Corruzian, na cidade maravilhosa. A Loura também estava na praia, mas não posou com as fotos ao lado da maria. Nesta noite, ela se apresentou na Vila Mix, em São Paulo. Quer dizer, na noite de ontem, ela se apresentou na Vila Mix. Fernanda Vasconcelos, elenco, assistem final de novela na churrascaria. A atriz se reuniu com o resto do elenco em uma churrascaria. Fernanda Vasconcelos se reuniu com o resto do elenco de A Vila da Gente, da Globo, para assistir ao último capítulo da novela, na noite de ontem, sexta-feira, dia 2, na churrascaria Pampa Grima Bata, Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A trama marcou 24 pontos de audiência, segundo a prévia do Ibope, na Grêmio de São Paulo. A atriz, que viveu a protagonista, Ana, contou aos jornalistas que já se desvencilhou da personagem e afirmou que não foi fácil ficar em coma. Foi difícil ficar em coma. Tem que ter uma concentração muito grande. Tive de me controlar para não dormir e não atrapalhar os outros atores. Fernanda gostou do final de Ana, que terminou a trama ao lado do personagem de Tiago Lazerra. Gostei do final, porque foi uma decisão da Ana. Ela decidiu o que queria da vida e não foi uma escolha de outra pessoa, disse. Estreando como protagonista, Rafael Cardoso chegou de moto, acompanhado da namorada Mariana Bride. É só elogios. O coração está doendo de leve, mas se abre caminhos para outros trabalhos. Gostei muito não, Adel. Traumaturgicamente, funcionou demais. A Alicia acertou no final. Escreveu de maneira sensível e sincera. A gente nunca sabe o que vai acontecer na vida da gente. Às vezes você se apaixona por uma pessoa e gosta de outra. O Rodrigo gostou das duas ao mesmo tempo, contou. Uma das primeiras a chegar para o encontro, Daniela Escobar falou sobre a adoção, tema central de sua personagem na trama. Tem muita criança sobrando por aí. Muita gente quer ser pai e mãe sem condições de ser biologicamente. A solução para isso é a adoção, claro. Glória Pérez confirma Dalton Big em Salve Jorge. A autora lamentou não ter margem este ano e Tony Ramos em sua novela. Sem descansar, Dalton Big vai emendar a fina estampa com Salve Jorge. A novela que vai substituir a Avenida Brasil começará a ser gravada em julho e já está em fase de pré-produção. O ator que vive o chefe de cozinha, René Belmond, foi confirmado pelo Twitter da autora Glória Pérez. Dalton Big está com a gente. Hashtag Salve Jorge. As escalações estão a todo vapor. No mesmo dia, a autora confirmou mais dois nomes. Anderson Miller e Duda Ribeiro. Outro nome para... Hashtag Salve Jorge, Anderson Miller. Temos também Duda Ribeiro. Hashtag Salve Jorge. Hashtag, para quem não sabe, é o símbolo do jogo da velha, tá gente? No Twitter. Glória também lamentou com seus seguidores por não ter Tony Ramos em margem este ano, ele lembra da novela. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, passa aí um do Twitter, se chama Larry. O nome que era um segredo foi revelado sem querer pelo gerente do público. Um dos segredos mais bem guardados da internet foi revelado sem querer esta semana. O gerente de produto e aplicação do Twitter, Ryan Salve, deixou escapar o nome passarinho azul, que é o logo. O logo da famosa rede social. Através de um tweet que ele repassou e acabou sendo lido por vários usuários, revelou o nome do mascote, Larry. Segundo muitos especialistas, este é um dos segredos mais bem guardados que eu usar de você, por exemplo. A mensagem lida por vários usuários dizia, repassar desenho, arroba, Twitter. A evolução do logotipo do pastor Larry. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do jornal André Amorim, edição 1856. Fica por aqui, eu super vejo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Anjos contigo, Abel. Anjos com vocês, abraço. Fui. Anjos com vocês, abraço.